Fala em drivers, eu sou o Mike aqui do canal driver e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal é só metralhar o dedo para se inscrever no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos siga a hashtag Amigos Hot Wheels que você fica por dentro de todos os conteúdos dos meus parceiros aí do canal e também não esquece de ativar os sininhos para que você não perca também os conteúdos aqui do canal né então peguem a sua caneca de óleo diesel aditivado e roda a vinheta Então se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo que hoje o programa está sensacional né nós vamos falar aqui inicialmente aí de um dos veículos mais esperados pelos colecionadores desde quando saiu a série Velozes e Furiosos porque inicialmente suas miniaturas apenas vinham de outras marcas que dificilmente você vai conseguir hoje que seria apenas a Reveal né Reveal aí que antigamente tinha os direitos das miniaturas e hoje está cada vez mais difícil encontrar suas miniaturas até porque faz muito tempo que o primeiro filme da série saiu né então eu estou falando dessa série maravilhosa de Velozes e Furiosos é uma série premium da Hot Wheels né ou seja, pneus aí de borracha diferenciado da roda de plástico é uma roda Real Rider aí né bem semelhante aos modelos e a Hot Wheels lançou uma série especial apenas da série de Velozes e Furiosos vocês estão vendo aqui no final da cartela vem packs de 5 né 5 modelos cada vez diferenciados e nesse segundo nessa segunda coleção que saiu né nos era apresentado Nissan 240SX da Letty o 95 Mazda RX-7 aí do Toretto né o único japonês que o Toretto pilotou Volkswagen Jetta MK3 né também bem procurado aí pelos colecionadores e o GTR R33 aí também do Leon né lá do primeiro filme todos os modelos do primeiro filme e nesse aqui traz também o Mitsubishi Eclipse GTS né 1995 e é desse modelo que nós vamos falar hoje né então tá aqui Mitsubishi Eclipse com o famoso aí verde Kawasaki né foi bem chamativo aí do Brian um dos primeiros veículos aí do Brian O'Connor né que nos é apresentado aí e a Hot Wheels traz aí como first edition primeiro modelo do Mitsubishi Eclipse aí tão pedido e aguardado pelos colecionadores que tem até um pouco de capricho aqui que traz alguns patrocinadores como você vê aqui a Toyotires né e a Sparkle aí né que faz cintos e também bancos em conchas aí né então a miniatura perfeita chassi carroceria em metal traz retrovisores se você é um driver maníaco há uns dois anos atrás a gente mostrou um molde desse modelo aqui que estava pra sair né assim como eu especulava que ia sair o RX-7 do Toretto tá aí então há dois anos atrás esse canal driver já falava sobre isso né infelizmente faltou aquele patrocinador aqui no capô né mas enfim tirando isso a miniatura está perfeita a famosa águia aqui lateral do carro né a lanterna característica com o logo do Mitsubishi aqui né a placa do carro sensacional né algumas de pequenas diferenças né o aerofólio se não me engano no filme era prata e não preto mas tá aqui também representado não é uma coisa que desabone a miniatura né vem com os faróis e as lanternas também bem colocados aí né e os body kits aí né que o carro apresentava na época né sensacional a miniatura é uma miniatura que tem um pouco menos de detalhes que as suas outras marcas como da Revel por exemplo da Racing Champions né da época que o capô abria né de algumas delas porém não deixa de ser única né não deixa de ser bem feito né tem um scoop aqui em cima né então eles respeitaram a asa aqui no teto né ficou muito bem feito e é aquela coisa né isso aqui é um dos carros mais emblemáticos mais pedido aí da saga de Velozes e Furiosos Mitsubishi Eclipse curiosamente não foi é um JDM mas ele tem mais raízes americanas do que japonesas porque a Mitsubishi fez uma parceria na época com a Chrysler né a marca de carros aí americana né a Chrysler e a Dodge também né e em conjunto criaram esse modelo aí esportivo mais pro mercado americano né então inclusive a Chrysler vendia o mesmo carro com o nome de outro nome né chamado Eagle Tellon que é comum também nos Estados Unidos né e a Dodge também vendia esse Eclipse como Neon né Dodge Neon né e também a Mitsubishi vendia aí como o Eclipse então é um carro mais americano do que japonês é um sonho de consumo até hoje né um 2.0 turbo com tração integral com 210 cavalos aí é com um torque de quase 30 quilogramas força aí né é 29 e pouquinho se não me engano curiosamente nós estamos falando de um carro dos anos 95 e nós não temos aqui no nosso mercado brasileiro é SUVs compactos que tenham essa potência aí esse torque desse veículo né que dos anos 95 né infelizmente ainda são números assim expressivos num carro né e sem falar todo o modelo do carro né ele não envelheceu é um carro de 25 anos mas poderia ser lançado hoje que é um carro lindo né amplamente belo é um dos modelos mais bonitos aí principalmente a segunda geração do Eclipse que é essa aqui que nos é apresentada né e também ficou imortalizado aí com o filme de Veloz e Furiosa é um dos primeiros carros aí que Brian O'Connor nos é apresentado né infelizmente o carro foi metralhado e pegou fogo aí principalmente era o carro do Toretto né que tinha ganho e é o primeiro carro de 10 segundos aí que o Toretto havia ganho né e aí depois se desenvolve toda a trama em busca de um novo carro de 10 segundos né então Drivers a senha de hoje é Brian O'Connor se você assistiu até agora e estamos nos aproximando da morte do aniversário aí de Brian do Paul Walker né o ator que infelizmente nos deixou e essa é a homenagem a pequena homenagem aí mostrando também essa série fantástica pra vocês que infelizmente não veio pro Brasil então se você é um divermaníaco dê um like aqui isso ajuda demais o canal né se inscreva compartilha lá com seus amigos fãs de Velozes e Furiosos né não deixe de seguir aí hashtag Amigos Hot Wheels e também ativem o sininho tá ok então dê um like e a gente se vê até a próxima e aí Obrigado.